Olá pessoal, ótima tarde para você, o Kaleidoscopio está na sua telinha e o tema de hoje, privacidade. Tem gente que garante que a vida é um livro aberto e anda por aí compartilhando tudo. Já outros fazem de tudo para manter a privacidade na vida particular, colocam senha para tudo quanto é lado e compartilham coisas, nem pensar. O que garante então a privacidade de alguém? Você lê os termos de privacidade aí quando baixa um aplicativo ou quando faz alguma conta em alguma rede social? Já parou para pensar como algumas empresas que você nunca deu seu contato conseguem te localizar? Este é o nosso bate-papo de hoje e você pode participar. Temos alguns canais aqui para estabelecer a nossa comunicação. Então vamos lá, pelo WhatsApp no número 99642-8473. Anotou? Então vamos lá de novo, 99642-8473. Se você preferir, quiser falar comigo ao vivo, pegue lá o telefone e ligue aqui para a gente para conversar aqui comigo com os nossos entrevistados. É só ligar no 32090113. E participe aí então nas nossas redes sociais se for mais fácil para você, se você é desses que vive aí conectado. Então temos o Twitter ou o Instagram no arroba CaleidasCópioTV ou ainda o facebook.com barra programa CaleidasCópioTV. Pois é, e aí lá nas nossas redes sociais, além de participar e curtir a nossa página, você pode ser escolhido aí para levar um presente dos parceiros do programa. Olha só quanta coisa bacana. E a fazer um passeio em contato com a natureza em um lugar que mistura cultura e lazer? Conheça o Parque Ecológico Vale Verde, que fica em Betim, a apenas 42 quilômetros de Belo Horizonte. Concorra a dois ingressos para visitar esse paraíso. Vá no Facebook do CaleidasCópio e saiba como participar. Você conhece as camisas masculinas Clê? Vale a pena conferir. Entre no Facebook e veja os modelos. No CaleidasCópio, a cada 15 dias, um telespectador é contemplado. Saiba como participar da promoção no Facebook do CaleidasCópio. Aproveite então os brindes da Clê e Vale Verde. Vá lá e participe. Vamos então iniciar o nosso bate-papo aqui sobre privacidade. Tem privacidade aí na sua vida? É a ordem do dia? Ah, vamos saber então, hein? Bom, para essa nossa conversa, esse bate-papo aqui, tenho o prazer de receber hoje a Bianca Lima. Ela é psicóloga clínica e especialista em neuropsicologia. Seja muito bem-vinda, Bianca. Obrigada, Simone. Obrigada. Prazer todo meu. Prazerão te receber aqui. Como é que anda a sua vida, hein, Bianca? Pois é. Tá na privacidade? Tá no livro aberto? Estamos cuidando da privacidade. É muito importante cuidar dela, sim. É. E na sua vida, pessoal, assim, que você sempre avalia o que postar? Você tem redes sociais também? Sim, tenho redes sociais, participo sim. E sempre tem esse cuidado, Simone, que eu vou falar um pouquinho, né, por que a gente tem que ter esse cuidado na hora de postar, na hora de expor um pouco da vida da gente. Legal, muito bom. E, ó, pra esse nosso bate-papo também, o Simon Burman tá aqui com a gente. Ele é mestre e doutor em Direito Privado pela PUC Minas, professor de Direito Civil também na PUC Minas e advogado especialista em Direito Civil da PDSC Advogado. Seja muito bem-vindo, Simon. Muito obrigado, Simone. Um convite muito bacana, né, de participar desse programa e um tema mais do que atual. Pois é. Até porque manter a privacidade hoje com essas redes sociais é realmente um grande desafio. E o direito tá coladinho com isso tudo, né? Coladinho, né? O direito tem que acompanhar as transformações sociais. E essa é uma transformação extremamente importante e o direito não pode se furtar de regular essas relações. Você também, né, assim como a Bianca, você controla um pouco do que postar, dá uma pensadinha antes? Controlo. É um desafio, acho que, pra todo mundo, né? Você tá numa festa bacana, com pessoas que você gosta, você tem vontade de postar uma foto. Legal. Mas você tem que pensar uma, duas, três vezes, né? Se vai valer a pena ou não. Até porque eu, que sou professor principalmente, eu sei que meus alunos vão ficar vigiando, né? Tem aquele, tá espiando ali o professor, né? O que ele anda fazendo. Pois é. Então tem que tomar muito cuidado. Cuidado redobrado. Muito legal. Olha só, pra esse nosso bate-papo também, gente, o Tiago, tá e sentar aqui com a gente. Ele é filósofo, teólogo, jornalista e assessor de comunicação do Colégio Santo Antônio. Bem-vindo, Tiago. Obrigado, Simone. Prazer estar aqui com você. Prazerão te receber. E olha só, assessoria, comunicação, comunicação, exposição e aí? Exatamente. A gente precisa seguir algumas regrinhas pra gente não dar mancada, né? Pois é, aí no seu dia a dia, né? No trabalho, você já fica ligado nisso. Exatamente. E na sua vida pessoal, como é que é isso? Ô Simone, pra ser até sincero com você, eu não ligava muito pra isso, não. Eu não lia esses termos nem um pouco. Mas há algum mês atrás eu tive uma experiência pessoal não muito boa em relação a isso. Aí a minha cabeça apitou, ó, Tiago, toma cuidado. Olha só. Então... Vamos contar o que aconteceu, assim, com você que te fez pensar diferente? Porque eu acredito que o celular pessoal de cada um, o número de telefone é muito pessoal e você só passa os seus amigos e familiares. E não sei porquê, já três semanas no mês passado, uma empresa de crédito acabou me ligando diretamente, me atrapalhando até na hora do meu serviço e tal. E eu fiquei pensando, mas de onde será que tem o meu número? É, que caiu a ficha de onde que tinha sido. Exatamente. Essas coisas, né, que a gente nunca sabe. Logo no início do programa eu já falei, às vezes você nunca fez contato com alguma empresa, mas como é que eles descobrem o seu contato, né? Vamos falar sobre isso aqui também. E olha só, pra fechar, né, a nossa discussão aqui no estúdio, pra fechar aqui, porque você é o nosso convidado pra participar, comentar a hora que quiser, hein? A Carol tá aqui com a gente, gente. Carol Meloni, ela é blogueira, super conhecida, né, Carol? Bem-vinda. Obrigada. Tem muitos seguidores, né, Carol? Como lidar com isso, assim, da vida pública, da minha vida privada, ou tudo vira uma coisa só? Expondo bastante, né? No seu caso, esse é o trabalho, né? É, a exposição é o trabalho. Mas, como eu falei antes, já com outras pessoas, eu me escondo um pouco atrás do codinome do site, né? Então, isso já ajuda pra não ser tão visualizado, né, o nome, não ser tão a pessoa. No início, assim, isso te assustou um pouco? Porque as pessoas querem saber um pouco mais... Me assusta até hoje. É. É, até hoje eu acho engraçado as pessoas... Eu sinto... Não é uma invasão, mas eu sinto que a pessoa chegou ali. Como que você chegou ali? Sabe? Eu sinto que eu tô... Como se fosse íntima, né? É. Uma proximidade que, de certa forma, você sente que não deu essa abertura, mas ao mesmo tempo... Mas a pessoa chega, é. É um pouco complicado. Mas eu já fiz grandes amigos através da internet, pessoas que viraram amigas mesmo, que chegaram através do site pra mim. Olha só. E foram muito interessantes, acrescentaram na minha vida e eu acabei trazendo mesmo. Ah, muito bom. Bom, vamos compartilhar experiências aqui, né? A gente tá só começando. Hoje no palco do Caleidoscope pra fazer um som e ver também, né, discutir como é que anda aí essa questão da privacidade, gente. Hoje, Lin Hauke, seja muito bem-vindo, Lin. Muito obrigado. Obrigada, viu? Prazer estar participando do programa aqui com você. Prazer todo nosso. Tá bem acompanhado aí, né? Tô. Eu, Mê Fernandes. Bem-vindo, viu? E como é que anda aí a sua privacidade? Ah, eu tomo bastante cuidado. Porque Facebook, dependendo do que você posta, você posta com uma intenção, mas ela recebe uma interpretação diferente. Então você tem que tomar cuidado até com as coisas que, pra você, pode ser uma coisa positiva, mas pra quem tá vendo, não. Eu tomo muito cuidado. Já passei por experiências na família, assim, questão de privacidade, pessoas pegando foto e repassando, colocando outro tipo de legenda. Facebook, WhatsApp, Instagram, a gente tem que tomar muito cuidado. É, a gente viu aqui o pessoal da produção, né? Você tem uma página, que até que você divulga pra galera. E o perfil também. Deve ter um monte de gente que procura, né? Pelo perfil. Isso, procura. Às vezes, manda mensagem. Aí, igual ontem, por exemplo, uma pessoa mandou mensagem pedindo meu WhatsApp pra mim mandar músicas pra ela. Eu não passei porque eu costumo passar o WhatsApp. Na verdade, eu uso rede social mais pra trabalho. E a rede social, ela é uma coisa muito positiva pra quem trabalha no ramo de música, quem tem uma empresa, um comércio. Então, a rede social eu enxergo muito como uma coisa positiva. Eu não vejo tanto como uma coisa negativa. Basta a gente saber usar, entendeu? O perigo tá em quem exagera, não sabe usar. É, Omer, quer complementar aí? Como é que você faz o uso aí? Eu compartilho dessa opinião do Lin, né? Como profissionais da área de música, de entretenimento, né? A gente precisa expor o nosso trabalho. Mas a nossa vida pessoal realmente tem que ser tratada com bem mais critério, né? E é difícil, né, gente? É difícil conciliar essas duas coisas, assim, né? É verdade. Como ela mesma, né? A Carol tava colocando, assim, a questão da nossa imagem, que acaba sendo associada também às duas coisas. Mas tem que ter algo pra separar, né? Agora aqui, vamos juntar tudo e trazer música pra esse nosso bate-papo, né? Vamos lá. O que vocês vão mandar pra começar aí pra gente? Primeira música, Caminhar de Mãos Dadas. Vamos lá, então. Lin Haukia, agora, no Caleidoscope. Eu desejo encontrar Alguém pra limpar O meu coração Tirar toda essa poeira Viajar em uma estrada de desejos E no caminho tentar descobrir Qual é o signo da estrela Pela manhã escutar A voz dela me chamar Afinada No tom do amor Viajar no tempo E plantar A nossa semente Em algum lugar No futuro Caminhar de mãos dadas Caminhar de mãos dadas Caminhar de mãos dadas Caminhar de mãos dadas Dividir o som da chuva Durante o amor Na madrugada Escutar o som da vida No silêncio do nosso olhar Em mil vozes me declarar Pra vida nunca conseguir pintar Um quadro Com a ausência dela Todos os dias Me embriagar Bebendo de um amor Que não tem Doses de engano Viajar no tempo Em mil vozes me declarar Que não tem E é o que é Que não tem No silêncio do nosso olhar Em mil vozes me declarar